Oi, tudo bem? É o quê? Ela falou isso de mim? Não acredito. Eu sabia que ela não prestava. Eu tinha certeza que ela não prestava. Como é que pode ela falar assim de mim? Eu odeio ela. Eu detesto ela. E quando ela passa na rua? Me olha daquele jeito, simplesmente, dá aquele sorrisinho dela sem graça. Eu odeio ela. Eu detesto ela. Como é que pode? Como é que pode ela fazer assim? Gente, eu sou humano. Eu também tenho sentimentos. É porque homem não pode ter sentimento? Eu tenho sentimento. Eu odeio ela. Eu detesto ela. Eu odeio aquele sorrisinho dela sem graça. Eu odeio aqueles olhos. Eu odeio ela. Aquele jeito dela falar, se expressar. Eu odeio. Eu odeio ela.